Opa como é que é pessoal sejam todos bem vindos a mais um vídeo para quem não me conhece meu nome é Abdullah Budu eu falo de África Moçambique no vídeo de hoje assim como você já viu aí pelo título do vídeo vamos falar das cinco curiosidades sobre África que todos os brasileiros não sabem e sem mais de longa vamos ao vídeo de hoje aliás eu quero esclarecer uma coisa aqui pessoal este vídeo vai ser muito resumido eu não vou dar muitos detalhes neste vídeo agora vocês quiserem saber mais sobre sobre esses tópicos que eu vou falar neste vídeo deixa nos comentários e se calhar eu vou gravar mais um outro vídeo a falar de uma forma detalhada mas nesta aqui eu vou resumir então vamos ao vídeo pessoal a primeira coisa que os brasileiros não sabem sobre a África aliás os brasileiros pensam que a África é um país ao contrário a África não é um país mas sim um continente a segunda coisa que os brasileiros não sabem que liga com a primeira é que a África tem 54 países dos quais quatro falam português a terceira curiosidade sobre a África que os brasileiros não sabem é que a África é o berço da humanidade há indícios que indicam que os primeiros homens né viveram aqui aqui em África a quarta curiosidade sobre a África que os brasileiros não sabem é que em África são faladas mais de mil línguas é isso aí pessoal nós falamos mais de mil línguas além das daquelas outras línguas oficiais né como inglês francês entre outras línguas né a quarta a quinta será que a quarta eu já acabei aqui me esquecendo deixa eu lembrar deixa eu lembrar já a quinta a quinta língua elas curiosidade a quinta curiosidade sobre a África que os brasileiros não sabem é que dos 50 países mais pobres do mundo 21 são africanos infelizmente pessoal esta é a realidade é pessoal este foi o vídeo de hoje espero que tenham gostado se você gostou não se esqueça de deixar o seu like inscrição e comentário né quero agradecer a todos que assistiram este vídeo até aqui e muito obrigado até a próxima pisa